Fala pessoal do canal, beleza? Mais um videozinho em automotivo Tá eu e meu cunhado aqui A gente vai colocar de volta a vida o escorte do meu sogro Esse escorte aqui Escorte sapão De seis válvulas ZTEC Ó Seis válvulas ZTEC Ele tá parado já tem uns Três, quatro meses eu acho Ou mais Aí a gente vai colocar ele de volta a vida aí É, tirei a bateria do meu O meu tá aqui ó Meu palhão tá aqui Tirei a bateria do meu Vamos colocar ele de volta a vida Esse escorte Meu sogro pagou cinco mil nele Pagou cinco mil Ele usava pra trabalhar Ele tem uma serralheria Ele fez esse rack aqui Aí só que ele tomou uma pancada aqui atrás ó Tomou uma pancada lá na praia lá Tomou uma pancada na praia que ele parou Pra mulher atravessar na faixa de pedestre Aí veio outro carro atrás e arrebentou Aí ele deixou meio parado o carro A gente vai tá colocando ele de volta a vida Já coloquei minha bateria lá Só falta ligar os cabos Vamos ver se ele pega aí Ele já foi feito o motor O motor já queimou a junta dele Foi feito o motor um pouco tempo atrás aí Já vi já tá com óleo e água E vamos colocar o bicho pra moer aí Humbertão vai dirigir né Humberto Beleza pessoal Acompanha o vídeo aí Aí pessoal Vamos ver se pega o bichão A bomba deu sinal Ó o barulhinho Não sei se vocês vão conseguir ouvir Injetando Mas eu acho que tá sem gasolina pessoal Opa Ameaçou de pegar hein O ponteiro da gasolina nem se mexe Olha lá Ameaçou de pegar Vou tentar segurar na parte Cadê o acelerador Dá uma aceleradinha Vou lá comprar uma gasolina Senão vai acabar descarregando minha bateria Vai comprar uma gasolina lá pessoal O posto é lá ó O posto é lá ó Aí já volta Ah chegou meu sogro lá Pra 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 acompanhar O que vai dirigir Vai nada Eu que vou dirigir Sabe que o posto é aqui perto pessoal Comprar uma gasolina ali ó E nós já vai voltar lá com O escortão O sapão 16 válvulas Essa bomba Dessa Essa carro é uma bomba Meu sogro pagou 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 5 mil reais pessoal Nunca na minha vida Quer comprar um Não é bom Isso aqui é 16 válvulas Ixi Pessoal mais um Um golzinho quadrado Beleza pessoal Comprar gasolina aqui Já volto com vocês Pessoal já comprei já Comprei ó Deu 4 litros 6,5 É 7 de álcool 7 de gasolina Que nossos caras Andam tudo 6,5 Porque Gasolina 5,5 litros Não vira não Aí ó 6,5 Colocar no bichão lá E Vamos ver se anda Chegando aqui ó Aí ó Colocar aí no poçã O Bertão vai dirigir 5,5 litros Da gasolina 6,5 É pessoal Será que vai pegar? Acho que era bom Não é bom Não tem nada a ver não Eu ia falar Pra jogar um pouquinho Aqui no TBI Mas acho que Acho que vai pegar Acho que é só falta de gasolina Os cabos Tá tudo certo Vai chupar não Vamos lá Beleza? 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 Não tem funil É na mangueira mesmo Cadê a chave? Cadê a chave? Dia 1º de dezembro Eu tô vindo lá pra baixo Deixa eu falar? É Eu desde o primeiro Eu vou cortar A chave Original e reserva Tudo queimado Eu vou cortar Isso aqui Ele tava bonitinho Quando ele pegou Robotinta Tem até buzina O meu padre Nem buzina Acho que agora vai Tá quase hein Dá uma aceleradinha Pegou Tô com o pé embaixo No acelerador Bem baixo No acelerador Se tirar Eu acho que morre A cara de alegria Do moleque Eu pensei que ia ter que fazer Mais coisa Mas não precisou não Ó o vidrão Fica tudo sujo Quando deixa no tempo Pode fechar aí Vou mostrar aqui pro pessoal Que motorzão Agora tem que ir lá Encher o pneu Pessoal Não Humberto O que que você fez? Desligou Você desligou Bate aí Deixa 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 aquecer um pouco Tá meio Morrendo Morreu Morreu sozinho Pessoal Tá bom Deixa eu ver O negócio Não sei Aceleração Não tem RPM Esse aqui Mas a aceleração Tá normal Fecha lá Pra nós Encher o pneu Abaixa o pneu Abaixa o pneu Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Abre o vidro Abre o vidro Abre o vidro Que tá sem retrovisor Não abre O vidro do passageiro Não abre Não abre O pneu tá muito murcho Ah moleque Cortou o outro Na vida Não pode gravar Nem o perco Ele ia gravar Boa Queria que você gravasse Nossa Quase bati Quase bati Na lixeira Vamos lá Encher o pneu Agora Pastor Rubio Pastor Rubio Está ali Olha Ainda bem que o posto É perto Pessoal Aqui Do lado Cortel é top Ele anda pra caramba 2.0 Não É 1.4 Deixa ele ligado Pra quem sei mais um pouco Não é 2.0 Não é 1.6 É 1.6 Pessoal GL 1.6 GL Sabe encher o pneu Humberto 38 Põe o 38 No meu Olha As falhadas É 1.6 Olha Esse pneu Como é que está Muxo Olha Isso Olha Olha A levantada Do chão Quanto Está aí Humberto 12 O bagulho Estava Muxo Total Estava 12 Estava No 7 Pessoal Esse carro Deve estar Mais econômico Que o meu Palio Olha A levantada Que deu Do chão Não sei se vai Dar pra vocês Vê Está muito longe Deve estar Não é? Tá Quanto lá? Quanto lá? Quanto lá? É basicamente falta de bateria e de gasolina Não está entendo não Não? Não 5 Acho que o outro lá já está com 38 Já está com 38 Já está com 38 Ai, demora Já está? Vamos ver o motor dele Dá uma olhada se não tem nada pegando fogo, né? Não Esfalhada a moça que dá Não 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 Você vai descer? has azar Escadas no improvisor decoradas. Olha o motor Pincepsis Marol Lanterna Marolzinho Bertão Você lembra as marchas? Acelerador, freio do meio Perfeito, tá bom Agora o Bertão vai dirigir, peraí Aí que eu vou deixar o seu like Vou tirar o celular aí que senão vai entrar seu foco Você lembra as coisas? A embreagem Peraí, peraí Pisa na embreagem Pisa na embreagem Fica com o pé na embreagem Bate a marcha Bate a chefe Peraí O que aconteceu? Pisa na embreagem Vou pôr no ponto neutro Tira o pet Peraí Ih, caramba Tem um peto aí perado Descarregou a bateria, peraí Vamos dar uma empurradinha Vamos dar uma empurradinha nele Vê se pega de chefezinho Peraí Ajuda a empurrar Pai Peraí Ah, também fui ligar as luzes Ah, também fui ligar as luzes né meu Cuidado o pé Carro velho Carro velho Carro velho Carro velho pessoal Carro velho que veio Até chegar no morrinho eu Empurra Hã? Empurra pra pegar embalo Carro velho Carro velho Carro velho Pegou Pegou no tranco Carro velho Carro velho Carro Pegou no tranco Acho que é a parte elétrica, pessoal Só foi eu ligar o farol Caramba Como faz falta um Como faz falta um Um suporte de celular Só para finalizar o vídeo Já está escurecendo Já é quase 7 horas da tarde Aí, ó O carro O carro O carro está com problema na parte elétrica Acho que no alternador Descarregou a minha bateria Descarregou a minha bateria Provavelmente o alternador Não está carregando a bateria Está com o mesmo problema no carro da minha mãe Esses dias Nem sei se eu vou passar a bateria que é minha Pro meu carro ali Nem sei se ele vai pegar Mas é... Aparentemente É só isso Você viu que eu andei um pouco com ele Eu andei um pouco com ele E ele já morreu Eu tinha que fazer eu pegar no tranco Ainda bem que eu estava no morro Só empurrei ele para pegar no tranco Esse problema da bateria Eu estava pensando esses dias Do alternador O alternador é essencial É essencial para o carro Esse vídeo pode até ser um vídeo à parte Que é essencial para o carro Porque é o seguinte A bateria só serve para o primeiro golpe no motor Primeiro golpe no motor Ela manda força para o motor de arranque E a partir daí O que gera força para o carro inteiro Desde som Desde som a farol A tudo é o alternador Que gera mais ou menos entre 13 a 14 volts Mais ou menos Se eu não estou enganado E ele gira constante Que ele gira com a rotação do motor Tem a correia de ascensórios ali Que vai para o alternador O carro que tem acondicionado Vai para o acondicionado também E vai para a bomba d'água Esses três coisas O carro que tem acondicionado Mas todos os carros tem Bomba d'água e alternador Todos os carros tem E o alternador é uma peça essencial Que tem que estar com a manutenção em dia Porque ela gera essa voltagem E ao mesmo tempo Ela recarrega a bateria Porque a bateria tem uma amperagem Quando você bate Quando usa mais a amperagem dela Quando você bate na chave Para girar o motor de arranque Aí a amperagem dela Usa toda a amperagem dela E conforme isso Automaticamente a voltagem dela cai E o alternador que faz o carregamento dela E automaticamente o carregador gera força Como eu já falei Para todo o carro E também para as bobinas Que gera a faísca Através do cabo de vela Através dos cabos de vela Que vai para as velas Entendeu? Gera a faísca Que gera queima de combustível Na câmera de combustão E fica esse ciclo A bobina mandando Mandando faísca para as velas Através dos cabos de vela Através dos cabos de vela Por isso Se o alternador não estiver funcionando Beleza O carro vai pegar Que nem o que aconteceu aqui Que nem o que estava acontecendo Com o da minha mãe esses dias O carro pega Anda uma determinada Quilometragem Uma determinada Um determinado É É Local, né Uma determinada Trajetória Aí só que chega Numa parte do caminho Que ele vai parar O carro vai parar Por causa que Vai começar a ficar fraco Tipo Acabando a gasolina Vai começar a ficar fraco A centelha vai começar a ficar fraco A bobina não vai ter mais Energia nela Para mandar a centelha para as velas E o carro vai morrer E isso por isso Que é a manutenção do 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 coisa Esqueci o nome Caramba Do alternador Tem que estar em dia Aí tem que levar no eletricista Para ver Para ver Tem um negócio chamado Carvão Se eu não me engano Se eu não me engano O alternador tem isso Tem carvão Tem Tem que ver as Caramba Esqueci Tem que ver as escovas Se eu não me engano Tem escova também Essa Coisa assim que eu conheço Mais ou menos por cima Tem é isso Beleza pessoal Vou finalizar o vídeo aqui Nem vou tentar bater mais na chave Mas não pega Porque nem sei se meu carro vai pegar Acho que vai ter que fazer uma chupeta Não Tem que fazer uma transferência de carga ali Beleza pessoal Mas o escote está aqui Enchemos o pneu dele Enchemos o pneu dele E é isso aí pessoal Dá like Se inscreve no canal Tamo junto É isso aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL